Bom dia, gente! Hoje, finalmente, eu estou indo no médico fazer o exame de gravidez. Eu queria esperar completar seis semanas, então essa semana eu entrei na sexta semana, na terça-feira. E aí eu tô indo, eu liguei lá ontem, eles marcaram pra hoje, só pra fazer o teste, eu não vou ter consulta hoje. Aí, depois do teste, eu consigo marcar a consulta com o meu médico. Eu decidi que eu vou fazer com o meu médico mesmo, que fez o meu pré-natal na gravidez da Melanie, porque eu sou apaixonada por ele. Ele é, ai gente, ele é o médico mais fofo, assim, que eu já conheci na minha vida. Ele já é mais de idade, assim, sabe? Então, tipo, ele tem aquela calma, aquela paciência, sabe? Ele conversa, ele te escuta, ele pergunta como que foi a semana ou o mês, no caso, que agora eu comecei aí de quatro em quatro semanas, né? E, sabe, é completamente diferente da outra experiência que eu tive com outro médico, que eu até comentei nos stories, eu fiquei revoltada, porque eu sempre fiz com o Dr. Tate, Tate Jensen, se eu não me engano. É que eu chamo ele de Tate, mas o sobrenome dele eu acho que é Jensen. Eu sempre fiz com ele, mas aí uma vez me marcaram com esse outro médico, porque, não sei, acho que ele não tava lá essa semana que eu fui. E aí me marcaram com outro médico e, gente, o médico nem olhou na minha cara. Não tô exagerando. Ele entrou, sentou, perguntou, e aí, tudo bem? Algum sintoma diferente? Eu, não, tudo normal. Ah, então tá, e tipo... Mediu minha pressão? Não é medir pressão, né? É tipo, não sei falar, ou feriu, não sei, alguma coisa assim. Ah, feriu. Acho que é isso, sei lá. Sei lá, gente, ele olhou lá minha pressão, é... O que mais que ele fez? Batimento cardíaco e só. Tá tudo certo. E saiu da sala. Assim, totalmente diferente do meu médico, sabe? Então, pra eu não correr o risco de acabar fazendo com outro médico que eu não vou gostar tanto, eu decidi que eu vou fazer com ele mesmo. E aí, se eu quiser fazer ultrassom, além do ultrassom que ele pede, porque ele só pede em um ultrassom, gente. É por isso que eu tava, sabe, querendo fazer em outro lugar. Primeiro que é muito longe, 40 minutos daqui de casa. E segundo... É muito ruim se eu fazer só um ultrassom. Eu vou fazer um ultrassom com 14 semanas pra fazer o sexo, aí eu faço particular. Não vou esperar até 20 semanas. Aí 20 semanas faz o ultrassom morfológico, que é o ultrassom que vê se tá tudo certinho e tal. E aí depois não faz mais. Aí só vê o bebê quando nascer, entendeu? Eu acho isso muito vago, sabe? Tipo, e aí, se tiver acontecido alguma coisa depois de 20 semanas? Tipo, como é que vai saber se minha placenta estiver baixa? E não sei. Tanta coisa pode acontecer. E eles não fazem mais ultrassom. Ai, vou te contar, viu? Mas enfim, eu vou fazer com ele, porque eu gosto dele. Então, é isso aí. Aí hoje eu vou só lá fazer o exame. E aí eu vou marcar a consulta. Eu queria marcar... Hoje é quinta, né? Eu queria marcar pra amanhã ou pra segunda. Porque eu não queria passar pra sétima semana. Mas passar também paciência, né? É, vai, vai. Vamos ver o que vai ser. Já peguei aqui minha... Máscara ozitia. Aqui na bolsa, pra não esquecer. Água. Porque eu tenho que beber muita água. Principalmente durante a gravidez. Eu já tenho que beber muita água normalmente. Porque eu não bebo, gente. Eu não bebo água. Mas na gravidez a gente tem que beber mais ainda. Porque a gente tá se hidratando. E hidratando o bebê que está se formando. Precisa de água pra placenta, pra tudo. Precisa de muita água. Pra pele ficar hidratada. Pra não ter estria. Eu tive estria da outra vez. Mas só na lateral. Não tive, assim, debaixo da barriga. Nem na barriga. Só tive aqui na lateral. E tudo bem, né? Não digo muito. Mas é bom evitar, né? É isso. Vamos lá? Que eu já estou na minha hora. Fiz o teste. Agora eu tô aqui esperando o resultado. Que saudade que eu tava desse lugar. A última vez que eu vim aqui. Foi quando eu completei seis semanas pós-parto. Cinco semanas, na verdade. Foi a última vez que eu vi meu médico. Ok. Temos aqui o resultado do teste. A moça fez tanto mistério que até eu fiquei na dúvida. Ai, eu fiz o teste. Ela saiu. Ela falou assim, Ah, quanto que foi a sua última menstruação? Ai, eu falei pra ela, né? Eu falei a data errada, na verdade. Eu falei que foi em maio. Mas, na verdade, foi em junho. Ai, ela falou assim, Ah, e você tá sentindo alguma coisa? Ela já tinha o resultado. Por que ela tava me perguntando isso antes de me falar o resultado? Ela falou assim, Ah, eu tô com muita fome. Eu tô com muito sono. E eu comecei a sentir um pouco de enjoo. Há uns dois dias atrás. Que foi justamente quando eu entrei na sexta semana, né? De acordo com o meu aplicativo. Ah, tá bom. Espera só um minutinho. Aí ela entrou lá na sala de novo. É o mês que não é possível que a gente acha que tá acontecendo. Aí ela saiu. Aí ela falou, Tem certeza dessa data? Que eu tinha passado a data errada pra ela, né? Aí ela falou, Ah, peraí. Deixa eu olhar no aplicativo aqui. Eu falei assim, Ah, não, não, não. Foi dia 16 de junho. Eu tinha falado dia 21 de maio. Ah, tá. Então, peraí. Aí ela entrou na sala de novo. Aí ela saiu. Aí ela... Deu positivo. Parabéns. Aí eu... Querida. Porque você me falou isso no primeiro segundo que você saiu dessa sala. Então deu positivo, gente. Eu já sabia. Eu conheço meu corpo. Óbvio que eu tô grávida. Óbvio. Mas aí é isso. Aí agora eu preciso ligar. Eu tava lá, mas não pode marcar aqui. Tem que ligar pra marcar. Tava lá. Inclusive falando com a moça. Porque eu tive que trocar meu nome, né? Pro meu nome de casada. E aí ela falou assim... Ah, pra marcar, você tem que ligar. Eu falei... Ah, tá bom. Ok. Então ligaremos e marcaremos. Não é mesmo? Acho que eu vou ligar agora. De uma vez. Pra já deixar marcado. Porque eu quero marcar... Antes das minhas... Dos meus sogros chegarem. Porque quando eles estiverem aqui, eu não quero precisar vir aqui e tal. Não, sabe? Então... Eles chegam no dia... 4. Terça-feira que vem. Mas eles só ficam na terça. Aí eles vão pra Idaho. Aí depois eles voltam no dia 9. E aí ficam a semana toda com a gente. Depois a gente vai pra nevada. Vai ser muito legal. Tô muito animada. Mas deixa eu ligar aqui então. Pra poder marcar a minha consultinha. Eu não vi meu médico. Ah, eu tinha esperança de ver ele no corredor. Mas ele devia estar atendendo alguém. Então eu não vi. Olha isso. Que sem vergonha. Vamos fazer de novo? Olha a felicidade dela. Você gosta muito da jocobeta, né? De novo? Peguei. Olha o dedinho na boca. Já vai com o dedinho na boca. Pega, pega, Melanie, pega. Pega, Melanie. Pega, Melanie. Sim, ela gosta de... De brinquedo de cachorro. Ai, eu achei você. Ai, os cachorros nunca brincaram com isso aqui. Aí ela viu. Pegou pra ela. Não é? Se eles não querem, eu quero. De novo, de novo, de novo. Cadê a Melanie? Cadê a Melanie? 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 Achou você? Você é muito fofo, muito fofo, muito fofo, muito fofo. Muito fofo. Dá, dá. Cadê a Melanie? Melanie? Ah! Ah! Será que vai dormir com essa animação toda? Tá na hora da sua soneca. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. Vou fazer só uma mamadeira, tá bom? Já volto. Toda aquela agitação do nada desapareceu. Então eu dei a mamadeira pra ela. Ela apagou. Em menos de 10 minutos. Ela dormiu. Ai, eu peguei um pêssego. Tava comendo. Hum! Ai, eu amo pêssego. Tava bem docinho, ó. Esse. E aí, agora eu tô aqui na minha caminha. Eu vou aproveitar que a Melanie tá dormindo. Era pra eu gravar o vídeo que eu não gravei ontem. Mas eu estou caindo de sono. Então eu tô assistindo aqui um documentário novo na Netflix de casos. Como é que chama mesmo? Esse aqui é o primeiro episódio. Chama Mistério no Telhado. Mas a série chama Unsolved Mysteries. Mistérios não resolvidos. De casos de pessoas que morreram ou desapareceram e nunca foram resolvidos. Nunca encontraram o culpado ou a razão de ter acontecido. E eu sou alucinada por coisas assim. Eu assisto vários vídeos no YouTube sobre isso. E... Não sei. Eu gosto, sabe, desse tipo de documentário. Óbvio que eu não gosto, né, da fatalidade que acontece com as pessoas. Mas eu fico tentando pensar o que pode ter acontecido, sabe? Quem que pode ter feito isso? Eu... Não sei. Eu fico... Me envolvo muito na história. Inclusive, era sobre isso o vídeo. Mais ou menos. Não era exatamente sobre isso. O vídeo que eu ia gravar ontem pra vocês. Que eu tô pensando em gravar. Então, aí. Me contem. Se vocês gostam desse tipo de coisa. Não. Não é exatamente. Casos não resolvidos. Mas... É... Eu tô pensando em começar a gravar uns vídeos contando casos de pais que fazem coisas loucas aqui nos Estados Unidos. Eu vou contar só casos americanos. Porque os casos no Brasil geralmente saem na mídia e vocês ficam sabendo. Então, eu vou contar os casos daqui. Tem muitos casos, tipo, bizarros, sabe? E quando eu contei pra vocês de quando eu fui au pair e tal. Dos pais lá das crianças que eu cuidava. Eles eram muito sem noção, sabe? Tipo, eles não eram ruins. Nunca fizeram nada de ruim pras crianças. Mas eles, sabe? Não demonstram carinho. Não tiram um tempinho pra ficar com os filhos. E tem quatro filhos. Dois adolescentes e duas gêmeas. Pequenas. Acho que na época ela tinha uns três ou quatro anos. Então, muita gente me mandou uns casos, sabe? Meninas que já foram au pair. Que me mandaram mensagem. Eu fiquei pensando. Poxa, eu podia gravar uns vídeos sobre isso, né? Vocês gostaram do vídeo que eu gravei? Contando a minha experiência com a família. E acho que eu podia... Tô cheia de bolinha aqui na testa, gente. Então, acho que eu podia gravar uns vídeos assim. Me contem aqui nos comentários. Se vocês gostariam que eu fizesse uma vez por semana. Eu não sei qual o dia da semana. Acho que na terça. Toda terça postar casos de pais loucos. Aqui nos Estados Unidos. Mas louco mesmo. Ontem eu tava separando umas histórias. É pesado. Chega a ser um pouco pesado. Porque eles fazem coisas inacreditáveis, sabe? Eu não consigo entender como uma pessoa faz isso. Mas me contem aqui. Se vocês gostariam de escutar a história. A partir da minha perspectiva. E aí, se vocês acharem que sim, eu começo a fazer. Aí eu começo a fazer toda terça-feira. Nos outros dias continua o vlog normal. Mas aí na terça-feira eu posto esses casos pra vocês. Eu tô num ângulo aqui tão ruim, né? Que eu tô cheia de papo. Tem que gravar assim, ó. Assim fica melhor, né? Olha a diferença. Assim. E assim. Tô forçando um pouquinho, né? Mas... Mesmo sem forçar. Assim. Eu tô normal. É. Vamos gravar assim mesmo, né? Ai. Mas é isso. Eu vou assistir aqui. Eu tenho certeza que eu vou dormir em 15 minutos. Depois eu volto e termino de assistir. É a minha chance de dar uma descansadinha. Hoje eu tô tão assim, mole. Sabe? Sem energia. Tava brincando com a Melo lá no quarto dela. Ela pulando em cima. Subindo em cima da minha cabeça. E eu tipo... Ai. Mas eu tava quase na hora dela dormir. Então eu falei... Só mais um pouquinho. E... Rapidinho ela dormiu. Ai. Então eu vou assistir aqui a minha sériezinha. Eu estou tendo problemas com... Sono. Muito sono, gente. Ontem de novo. Coloquei a Melani pra dormir. A soneca dela da 5. Fui assistir o documentário, né? Que eu falei pra vocês. E eu apaguei. Eu fui acordar a 9 horas. Não. 8 horas. Então eu dormi 3 horas seguidas. E aí... Quando a Melani dorme assim... É... A soneca dela das 5, 6... Quando ela acorda, a Steve já terminou de trabalhar. Então ele fica com ela. Eu falei... Fica com ela pra eu poder descansar um pouquinho. Porque eu tô com muito sono. E aí ele já sabe. E agora quando ela acorda, ele já vai lá e pega ela. E eu continuo dormindo. E eu tô aqui desmontando o Mamaru da Melani. Ela tá ali no cercadinho. Porque eu tava limpando o chão. Hoje eu acordei, gente. Assim, atacada. Acordei às 7 e meia da manhã. Levantei. Arrumei a casa inteira. Inteira. Tudo que tava fora do lugar, eu coloquei no lugar. Tirei pó de tudo. Passei aspirador. E aí eu deixei pra passar o pano depois. Que aí eu fui tomar café. A Melani acordou e tal. Então eu tava passando o pano agora. Aí eu coloquei ela ali pra distrair ela um pouquinho. E liguei a TV. E aí eu vim porque o Mamaru tava ficando aqui, ó. E aí ele ocupa muito espaço e a gente não consegue usar a cadeira de lá. Só consegue usar essa. Essa aqui. E aquela lá não consegue porque o Mamaru fica atrás. Então eu falei, tem que desmontar. Porque ela não usa. Ela já é muito grande pra usar. Então só quando o próximo bebê nascer que a gente vai usar de novo. E aí eu tava vendo um vídeo no... Você tá brava? Você quer que eu te pegue? O chão... Eu acho que o chão já secou. Vou te colocar no chão. Só um segundinho. É... Eu tava assistindo o vídeo pra ver como que desmonta. Porque eu não sabia desmontar. Mas é muito fácil desmontar. Tipo assim, essa parte aqui... Tem um negocinho aqui que prende em cima e embaixo. Aí você tira. Aí tem um zíper do lado. Então você vai te... Abre o zíper. E aí... Olha a cara que é. O que você tá fazendo? Hã? Você tem vergonha. É, vai cair. Caiu. O que eu te dei aí que você ficou toda feliz, hein? O que que foi? Foi um controle remoto, né? Que não funciona. Ela ama controle remoto. Toma. Seja feliz. Seja feliz. Você quer ir pro chão? Tá na hora de você dormir. Já é meio dia. A gente almoça depois que ela acorda. Porque antes não rola. Garotinha! Peraí que eu vou fazer ela dormir. E aí eu volto. Pra terminar de falar com vocês. Cadê a mamadeira dela? Coloquei ela pra dormir. Nossa, gente. Ai, que dor. Eu fui pegar a caixa do Mamaru. Essa caixa aqui. E fica lá fora. No armário. E aí quando eu puxei a caixa. Tinha um... Uma caixa térmica. Sabe aquelas caixas térmicas? Que leva pra acampamento e tal? Tava em cima. E eu não vi. E aí eu puxei essa caixa. A caixa térmica caiu. Assim, ó. Com toda a força do mundo. Bem em cima do meu nariz. Minha vista até chegou a escurecer na hora. De tanta dor. Ai, vocês estão entendendo? Que dor. Olha como eu tô cheia de sardinha. Eu amo sardinha. Acho fofinho. Ai, nossa. Que dor. Que dor. Que dor. Que dor. Tô conseguindo voltar a respirar agora. Porque... Sabe quando você chuta a quina da mesa ou o pé da cama? A quina da mesa não. O pé da mesa. E sua vista escurece assim? Foi isso. Só que foi no meu nariz. Ai, que dor. Mas enfim. Peguei aqui a caixa. Eu sou esperta. Porque eu guardo as caixas das coisas. Então a caixa tá aqui. Intacta. Eu guardo caixa de tudo. Tipo, eu guardo caixa do meu computador. Que é o Macbook. Porque ele é difícil, né? De colocar. Não é em qualquer lugar que você consegue colocar ele. Porque ele é... O monitor dele é muito sensível. E eu guardo tudo. Eu guardo tudo lá fora aqui, ó. Na varanda tem um armáriozinho aqui. Cheio de tralha. E aí... Ó. A caixa do meu computador. Aqui tem a caixa do... Da luminária da cozinha. Tem uma mala aqui. Tem uma mala lá atrás. Tem outra mala aqui. Isso aqui é a caixa da árvore de Natal. Tem o ventilador aí. Tem caixa de coisas de Natal ali. De decoração. Ali em cima tem mais coisa. Isso aqui era um negócio que ficava dentro do armário da cozinha. Que é um negócio só de lata. Só pra colocar lata. E aí eu tirei. E a gente colocou as prateleiras. Isso aqui era do apartamento antigo do Steve. Mas eu não gosto. Então... Tá aí dentro. E... Aí aqui... Tem um tapetinho de grama fake. Que eu comprei pro Fox fazer xixi. Mas ele não faz. Então só ficou aí. Tem a... Churrasqueirinha. E o Fox tá deitado aqui na mesinha. Que fica aqui fora. Tomando um sol. Guardei na caixa. Tá tudo aqui bonitinho. Aí eu vou colocar de volta lá no armário. E tá tão bem encaixadinho assim. Limpinho. Sabe? Tá tão novinho. Que parece que nem usou. E a Melani usava todos os dias. Eu já tinha lavado a capa. Então não precisei lavar agora pra guardar. E tá impecável, gente. Impecável. E eu queria compartilhar uma coisa pra vocês. Com vocês, na verdade. Que eu tô tão feliz hoje, gente. Tô tão feliz por uma coisa assim. Que pode parecer boba, mas... Não é. E eu entendo vocês. É... Quando vocês falam... Ai, não acredito que você me respondeu. E assim... Eu tento responder o maior número de pessoas. Mas eu confesso que, ultimamente, eu não tô tendo muito tempo, igual eu tinha antes. Pra poder passar, por exemplo, uma hora do meu dia só respondendo mensagem. Eu fazia isso praticamente todos os dias. Eu respondia todos os comentários dos vídeos. Eu respondia muita mensagem no Instagram. Que vocês sempre me mandam direct. E eu não tô tendo mais esse tempo de responder agora. Mas eu sei que eu preciso fazer isso. Porque é importante ter essa troca, sabe? Essa conversa mesmo entre vocês e eu que tô aqui do outro lado da telinha. Eu amo, amo conversar com vocês. Já fiz muitos amigos que vieram do YouTube. E que são amigos pessoais, assim. Que eu converso até hoje. Vem, folks. Então eu acho muito importante essa troca mesmo, sabe? Os comentários de vocês. Eu acho importante eu responder. Então eu vou me programar pra poder passar mais tempo conversando com vocês. E eu tô dizendo isso porque... Hoje é sexta-feira, né? Essa semana... Eu não lembro se foi na segunda ou se foi na terça-feira. A Flavinha, Flávia Kalina, postou uns stories falando que ela tá fazendo uma dieta e tal. Pra perder o peso da gravidez. E aí eu respondi o story dela. Eu não sou muito de responder story. Mas, sei lá. Eu respondi. E aí ela me respondeu. Ela já tinha me respondido antes. Mas foi no Instagram da Tio Go Box. Que é o meu perfil de redirecionamento. Ela tava com uma dúvida sobre uma caixa que ela enviou pra Fernanda. Que é a irmã dela. E aí eu mandei pra ela, assim. Respondendo e tal. Como que ela poderia fazer. Com a questão do correio lá. Pra recorrer e tal. E ela me respondeu. Fiquei tão feliz. E aí... Tá, mas esse é meu perfil da Tio Go Box, né? Eu falei. Poxa, podia ter mandado pelo meu perfil, né? E tal. Porque eu não entro muito no perfil da Tio Go Box. E aí, na segunda ou na terça. Ela me respondeu. Um direct no Instagram. Do meu perfil. Manda a pitch. E eu fiquei, tipo... Uau. Fez meu dia. Sabe? E aí hoje. Ela postou um vídeo falando que eles iam mudar e tal. Que eles moram em Wisconsin. E eles vão mudar. Eu não quero dar spoilers. Porque eu não sei se vocês já assistiram o vídeo dela. Mas eles vão mudar. Não vou falar pra onde. E aí eu fiz um comentário. Eu falei e tal. Tipo, também não vou falar meu comentário. Senão eu vou acabar dando spoiler. Mas eu comentei. E ela me respondeu. Eu fiquei, tipo... Uau. No meio de mais de 5 mil comentários. Ela respondeu o meu. Gente. Como assim? Ela já tinha respondido meu comentário antes no... No YouTube. Num vídeo que ela postou com um colarzinho. Que eu mandei pra ela muitos anos atrás. Quando ela ainda tinha a caixa postal que o pessoal mandava presente. Eu mandei esse colarzinho pra ela. Mandei umas coisas pra Vitória. Ela só tinha Vitória ainda. E aí eu respondi. Mandei um comentário falando. Olha, não tenho certeza. Mas eu acho que esse colarzinho fui eu que te enviei e tal. Fiquei feliz de te ver usando. E ela respondeu. É, foi você que enviou mesmo. Porque eu não comprei. Então foi presente de algumas de vocês. E provavelmente foi seu e tal. Obrigada. E eu fiquei tão feliz. E agora ela me respondeu de novo. Ai, gente. Olha, fez meu dia de novo. Então eu sei que é muito importante. Sabe? Tipo, quando você segue alguém. Quando você tem um carinho por uma pessoa. E eu sigo a Flávia, gente. Desde que eu morei em Portugal. Isso foi 2014. Eu sigo ela já há 6 anos. Então, tipo, é uma história. Sabe? Tipo, muito tempo acompanhando. Então, desde que a Vitória nasceu. A Vitória já tem 7, né? Então tem 7 anos que eu sigo ela. E aí, não sei. Fiquei muito feliz. Então eu quero proporcionar isso pra vocês. Eu quero poder responder mais os comentários. Eu me esforço pra poder responder. Mas eu não consigo responder todos. Ela também, óbvio. Ela tem muito mais comentário que eu. Tipo, 100 vezes mais comentário que eu. Mas ela, ela tira um tempinho pra responder. E eu acho que eu devo isso a vocês. Eu vou tirar um tempinho todos os dias pra poder responder vocês. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu tô, eu tô respondendo bastante comentário aqui no YouTube. Eu acho que eu não respondo todos. Porque geralmente eu respondo no dia, assim. Tipo, no máximo no dia seguinte que eu postei o vídeo. Então se você comentou depois disso. Provavelmente eu não vou conseguir te responder. Mas se você comentar no dia que eu postei. A chance de eu te responder é grande. Mas é isso. Eu queria compartilhar com vocês esse momento. Agora a Melanie tá dormindo. Eu vou fazer umas coisas no computador. Inclusive vou responder comentários de vocês. Nos vídeos anteriores. Que eu ainda não tive tempo pra fazer isso. E já vou subir esse vídeo aqui pro Dropbox. Pra reeditar e liberar pra vocês. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Obrigada por me assistir. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Gente, me ajuda a chegar nos 200 mil. Por favor, me ajuda aí. Vai, dá uma forcinha. Manda pras suas amigas. Pros seus amigos. Que gostam de acompanhar a rotina de família. Com bebê. Grávida. De gente que mora nos Estados Unidos. Ó, tem muitas coisas que seus amigos podem gostar. Então compartilha aí pra gente poder chegar nos 200 mil. Por favor. E você, se inscreve. Porque eu sei que 60% das pessoas que estão me assistindo aqui. Não são inscritos no canal. Então se inscreve aqui, por favorzinha. Só clicar no botão. É de graça. De graça mesmo. Assim, não custa nem um centavinho. Tá bom? Beijo. 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 Obrigado.